É, meus amigos, a gente está vendo uma coisa muito interessante acontecendo aqui no kernel Linux, tá? A gente vai comentar sobre isso aqui hoje, tá? Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o Rust e por que todo esse boom aí, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Quando o Toros começou a escrever o kernel Linux, ele usou, principalmente, como primário, uma linguagem primária, a linguagem C++, tá? Só que ele achou uma linguagem horrível de se trabalhar. Então, ele passou a utilizar uma vertente lá do C. Então, o C, eu não lembro a versão lá. Então, ele passou a usar o C. E, desde então, a gente só via o C sendo a linguagem principal e nenhuma outra linguagem oficialmente utilizada. A gente tem outras linguagens aí, até descriptos, inclusive, como o Shell sendo usado como pequenas ferramentas e também o Pair sendo usado como para pequenas ferramentas. A gente não vê, então, uma linguagem secundária desde então. Bom, então aí veio uma proposta da galera aí do Rust, que é o programa nessa linguagem, em 2020, para incluir o Rust no kernel. Então, no princípio, iria vir somente módulos, drivers, o pessoal iria escrever só esse tipo de ferramenta. E depois, nesse ano, na verdade, em 2022, acabou que o próprio Torvalds aceitou vir no próprio core aí do kernel Linux. Então, vai vir no core. Então, é uma linguagem, agora, oficialmente, uma linguagem secundária. Isso não quer dizer que todo kernel Linux, ou mais de 30 milhões de linhas, vai ser reescrita em Rust. Tira o cavalinho da chuva, que não vai ser bem assim, mas muitas ferramentas agora vão vir com o Rust também. Por quê, pessoal? Porque o Rust está em constante evolução e muitos programadores estão usando e passaram a utilizar essa linguagem de programação. Então, a gente pode esperar que vai vir mais gente desenvolver ferramentas. Isso é muito interessante para a gente. Vai ter mais suporte ao kernel Linux. Apesar que tem muito programador já que trabalha em cima do kernel Linux, mas a gente vai ter mais suporte ao nosso kernel. Então, mais olhares eu olhando para a questão de bugs, correções, criação de novos drivers, módulos, entre outras coisas, ferramentas. E você vai me perguntar, por que fazer isso aí? Por que botar o C também? Eu tenho o C, por que usar o Rust também? E assim, pessoal, o C, linguagem C, a gente sabe que ela é uma linguagem de programação que não é tão simples assim. Ela precisa de extensões para trabalhar com kernel Linux, para quem desenvolve. Isso é óbvio, né? O Rust também precisa. O Rust precisa mais de 70 extensões para a gente conseguir trabalhar de uma forma padronizada. E o C tem muitos problemas com estouro de memória. Então, isso dá o quê? Ataques, né? A gente vai ter uma falha de segurança. A gente tem falha de segurança. Então, é bem complexa essa parte aí, principalmente com estouro de memória. E aí, o Rust, ele trabalha de uma forma melhor nessa parte, tá? Por isso que eles estão incluindo aí também. Então, essa é uma outra, uma parte interessante. Aí você vai estar se falando, ah, mas onde o Rust é utilizado aí? Tem vários projetos interessantes. Uma delas é o Redox, tá? Redox.org. Que é um sistema operacional, né? É feito com Rust e muitas ferramentas. Então, é um sistema que eu vou testar aí futuramente no canal, né? Eu acho que provavelmente tem mais gente que conhece um pouco melhor sobre esse sistema. Eu até tenho que me aprofundar um pouco melhor. Mas, era só para passar para vocês. Fala aí no comentário se você já usou, já testou. Me fale aí. Não sei se eles reescreveram tudo do zero. Ou a par de kernel somente. Algumas ferramentas. Até porque ferramentas não é o próprio kernel que lida, né? A gente tem as ferramentas que é base GNU, que é feita em C. A grande maioria, né? Então, a gente tem ali o core úteis, binúteis. A gente tem algumas ferramentas que provavelmente são reescritas, né? Deixa eu ver o core úteis aqui, ó. Então, core úteis. Ferramentas básicas aí que a gente trabalha. Então, tem o cargo ali. Provavelmente foi reescrito, ó. Legal. O cat, cegamod, clear, dd, ó. Vários comandos aí foram reescritos, tá? A parte do core úteis, binúteis também. Tem bastante ferramenta aí, essenciais para o uso do sistema. Então, tem bastante coisa aqui. Então, isso foi implementado aqui, ó. O ecossistema, que legal. O próprio kernel também. Micro kernel, que eles escreveram, né? É o micro kernel, eles escreveram também tudo em Rust. Então, dá para ver que a linguagem é bem interessante. E dá para fazer muita coisa. Agora, a sintaxe, eu não sei como funciona, tá? Eu nunca trabalhei com Rust. Mas eu quero aprender um pouco mais sobre linguagem para passar algumas coisas para vocês também. Quem sabe em 2023 a gente começa a aprender para passar pelo menos o básico para vocês, né? Então, é isso, pessoal. A gente pode esperar que virar melhorias, tá? Tem aquela história que o pessoal fala assim, que é bem chato, inclusive. Ah, mas o usuário no final não vai mudar nada. Claro que vai, né? Sempre muda alguma coisa, tá, pessoal? Tudo que é feito na parte do corpo, detrás dos panos, vai beneficiar ou trazer malefícios aí para o usuário final, tá? No nosso caso, vai melhorar muita coisa. Muitos drives talvez vão ser reescritos aí para Rust. Então, a gente não vai ter tanta falha, né? Tantos bugs. Então, enfim, cara. Uma série de coisas pode melhorar. Ou pode piorar. A gente não sabe. Vamos esperar para ver. Então, o kernel 6.1 vai vir no core do Linux. Vai vir a linguagem Rust, tá? Bem legal. Eu estou esperando aí para ver o que vai acontecer. A gente está na versão do kernel, nesse momento, tá? Ele está na versão 6.0, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que está na versão 6.0. 6.0.1 do ontem estava 6.0. Mas a mainline aqui é 6.0. Então, vamos esperar. Versão 6.1 para ver o que vai acontecer aí, tá? Então, muito bom isso, né? Não tenho o que reclamar. E vamos ver o que vai rolar aí. Mais desenvolvedores. Mas, com certeza, melhoria para a gente também. Abração. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê um like. Não esqueça dos meus cursos. Like.jef.com.br Curso da Linux. Você vai aprender bastante. Eu te vejo por lá. Abração. E fui.